É, e um dos caminhos para aumentar a renda do brasileiro é a qualificação profissional. Vamos conhecer agora a história do Gilberto com o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Ele triplicou o que ganha no mês. Pra quem é leigo no assunto, tantas peças assim são um verdadeiro mistério. Mas Gilberto sabe colocar tudo em ordem e deixar o veículo funcionando direitinho. Durante quase seis anos, o Gilberto trabalhou como auxiliar de mecânico nessa oficina que fica no Jardim Iva, aqui na Zona Leste da capital paulista. Mas desde criança, o Gilberto, além dos carros, também tinha uma outra paixão, né Gilberto? Ah sim, que verdade. Sempre gostei muito da parte da eletricidade, né? E aí, com o decorrer do tempo, passou os anos, eu fui me aperfeiçoar. Procurei um curso no Pronatec, fiz o curso durante três meses, foi um curso rápido, né? Mas que me deixou bastante inteirado do assunto eletricidade. Ele estava me contando que aqui na oficina, ele ganhava por cada reparo que ele fazia nos carros. E depois, agora, a renda dele triplicou, né Gilberto? Ganhava aqui na oficina, por volta de mil reais. Fazendo reparos elétricos, ou mesmo instalações elétricas, eu chego a tirar três mil reais por mês. E depois, agora, a renda dele triplicou.